Fala galera, aqui quem fala é o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vou trazer para vocês aí a jogatrina de Mortal Kombat X, Mortal Kombat X. E hoje vou fazer aí a torre, a torre do desafios aí, testando seus golpes. Teste seus golpes, é isso mesmo? É teste sua força, e talvez eu tinha feito esse teste sua força aqui, já tinha concluído, mas eu vou fazer de novo aqui, porque esse trem é viciante. E bora lá, vamos ver se eu consigo mais rápido, e vambora, vambora, vamos tentar aqui. E antes de tudo galera, já deixa o like aí, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Se quiser que eu traga uma continuação aí dessa série aí do Mortal Kombat, já deixa nos comentários também. Bora lá, vamos começar, teste seu poder. Então o que que eu pego aqui? Vou pegar o... Só falta mais dois aqui, resta dinheiro. Vou ter que... Comprar esses dois carinhas, quer dizer, mais quatro que faltam, né? Que é o Burry 2, sai, tá, 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 é isso mesmo. Ah, vou pegar o... Escorto. Vambora. Vambora. Vamos ver o primeiro aqui, vamos ver se é fácil. Tem que apertar todos os botões. Primeiro, você tem certeza que é fácil? Ah, o primeiro é fácil. Primeiro foi, hein? Primeiro foi, hein? Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Ia, tá limba. Segundo. Segundo é um mar... É, uma árvore. Sabe o que é árvore? É entalho em cas... Cascalho. Esse também... Moleza, moleza. Aqui, Jess, tá vendo? Esse trem é viciante, vou deixar se fazer também. É legal. Você quer tentar? Certeza? É fácil, é fácil. Aqui, ó. É só você apertar os botões L2, R2. Você quer tentar, não? Tronco de Teca. Vamos lá, então. Consegui. Tô vendo que fica mais difícil. Presta atenção no que é, tá vendo? Tipo, você vai apertando os botões aqui, ó. Aí você aperta o quadrado, triângulo, X, bolinha. Aí na hora que você vê que tá no verde, você aperta o L2, R2. Aí é chato, filho. Esse trem vai ficar mais difícil. Eu acho que eu fiz uma vez. Não sei se eu concluí. Acho que eu concluí. Pilha de tijolos. Tá sendo moleza por enquanto, né? Teste seu poder. Crânio carbonizado. Crânio carbonizado. Ai. Me ferrei. Que droga. Doe quando você se ferra? O que que pega? Quando você erra, já era. Você morre mesmo. Vamos lá, de novo. Testem sua poder. Testem sua poder. Na hora de apertar o L2, R2, depois que... Tá no... Olha lá, errei de novo. O doido é... Cada hora tem as mortes diferentes depois que você... Você fracassa na missão. Vamos lá, então. Tentar agora, né? Testem sua poder. Testem sua poder. Não vou conseguir. Que isso aí. Vou ter que ir. Ah... Aí sim. Ah, não preciso apertar o L2, R2. Por que que eu tô fazendo isso? Eu só ir... Apertar mesmo. Na hora. Acho que vai dar. Testem sua poder. Testem sua poder. Vamos lá. Que que... Ih, nem vi qual o nome do bicho. Qual que é o nome do bicho, Jessica? Apareceu ali? Olha só. Do meu próprio poder. É um viado mesmo. É estranho aqui. Cada vez mais difícil mesmo. Vai, 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 vai. Agora vai. Agora vai, agora vai, agora vai, vai, vai. Aí, ó. Aí, ó. Aí, consegui. Vamos lá. Agora peguei a mãe nesse negócio. Peguei a mãe. Monstro dourado. Monstrinho dourado. Vamos lá. Ixi. Esse aqui que tá na thumb do vídeo, hein. Vamos ver se eu consigo. Aí, ó. Sucesso. Sucesso. Peguei a mãe. Peguei a mãe já era agora, hein. Você viu, né, gente? Peguei a mãe. Peguei a mãe agora. Você viu, né? Vamos ver. É torno crâniano de cobre. Olha lá. É uma cabeça dentro de um... De um cofre. Você viu lá, né? Ih. Ó, quebrei. Pensei que eu ia errar. Pensei que ia ser fracassado. Deu certo. E agora? Busto de platina. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vixe, ZEI. Ai, ai, ai. Isso é foda, hein. Busto de platina. Vamos lá. Nossa senhora. Que ninhá. Me ferrei já, ué. Vamos lá. Vão de lá, ué. Me deu uma chapéusada. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Não vou escolher outro lutador, não. Testem-se. Testem-se. Não faz diferença nenhuma se escolher outro lutador. Alar, mas eu não apertei, ué. Eu nem apertei o L2. Caraca. Ué? Não, bora de novo. Nem apertei o L2. Testem-se. Isso daí tá me sequenhando. Foi. Qual que é agora? Símbolo de titânio. É o último. É o último. Aí, ó. É o último. Ué, tô bem demais então, hein. Isso é o último. Símbolo de titânio. Vamos lá. Nossa, olha o tamanhozinho do negócio. Oh, meu. Vem, 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 vem. Nossa senhora. Ah, me ferrei. Nossa, esse último tá arregaçando. Olha isso. Tá difícil demais, Jessica. Olha isso daqui. Não, vai vendo, vai vendo. Ó, não morreu ainda. Já ganhou troféuzinho, ó. Vai, mas se eu... Como assim? Se eu não morri, eu morri. Vai, 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 vai. Nossa, tô apertando igual o doido aqui. Não vai. Que droga, olha aqui, gente. Eu tô apertando igual o doido. Não, olha aí, olha aí isso aqui, olha. Não, vê, vê, olha só. Só vê, só vê. Olha aí. Olha. Vê, vê se não é difícil. Tem que apertar os quatro botões rapidão, olha. É difícil demais, olha isso. Nossa. Vai quebrando minha mão aqui, ué? Olha lá, não vai. Nossa. Não, acho que... Sei lá. É, também. É, também. Velocidade, vai saber, né? Não, vou ter que tentar outro modo aqui. Vamos ver. Nossa senhora. Ah, quase, quase, quase. Foi no verde, mas não foi. Você viu? Não, vou conseguir esse negócio. É o último, hein? Minha mão tá quase quebrando aqui, ué. Tá louco. Nossa senhora, viu? Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Olha lá, não vai, não vai de jeito nenhum. É mais fácil quebrar a mané do que passar estranho, hein? Ah, cacete. Dois mil anos depois. Vai, 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 vai. Não, tem que comemorar mesmo, hein? Aí, ó. Não, pelo menos, aí finalizou bonito. Então, é isso, pessoal. Esse foi um videozinho aí. Pra, pra vocês aí se divertirem. E quiser me desafiar aí também na, na Torre do Té, se eu poder aí. Só me chamar aí nos comentários aí que, ou, ou no, no, no Facebook pessoal aí. Então, é isso aí. Tamo junto. Já deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha com seus amigos. E fui!